Vamos com mais informação ao vivo, caso agora de violência contra a mulher, 33 anos, né? Deixa eu ir com o Siglitz, que ele vai trazer mais detalhes pra gente. Falei a idade da vítima, né? Foi assassinada lá em Morro da Fumaça e a suspeita recai sobre quem? Sobre o ex-companheiro. Vinícius Siglitz, uma ótima noite de segunda-feira, um bom início de semana. O detalhe da informação ao vivo é contigo no Cidade. Olá, Zanotto, uma boa noite a você, boa noite a todos ligados no Cidade Alerta Santa Catarina. Exatamente, um bom início de semana e uma boa segunda-feira a todos. Alice Cooker, de 33 anos de idade, e esse caso aconteceu aqui no sul do estado, mais precisamente no município de Morro da Fumaça, no bairro Naspolini. Ela que foi assassinada pelo companheiro na noite do sábado, dia 10. A mulher foi golpeada no pescoço por um objeto utilizado pra afiar facas. Os dois filhos deste casal, um de 3 e um de 5 anos de idade, presenciaram esta cena. Por isso, neste caso, o conselho tutelar foi acionado pra cuidar das crianças. Segundo informações repassadas pela polícia militar, no local do crime, esse casal tinha um relacionamento conturbado. Isso já era reconhecido por brigas e também por agressões. Eles teriam reatado este relacionamento há pouco tempo e o homem, então, voltou a frequentar a casa desta mulher e a casa desta vítima de 33 anos nos últimos dias. Após uma discussão, o homem, então, golpeou a mulher na altura do pescoço com o objeto utilizado para afiar facas. Depois de cometer o crime, o homem acabou fugindo. Mas ainda, depois de passar um certo tempo, ele acabou voltando até a cena do crime e se entregando à polícia militar. Algumas pessoas estavam neste local e ficaram revoltadas com a situação e revoltadas com a cena. Por isso, a polícia militar, inclusive, precisou controlar a situação. O suspeito depois foi encaminhado, então, para fazer todo o procedimento cabível e encaminhado à polícia civil. Alice Kuker foi velada na capela do município e sepultada no cemitério local, Zanotto. É, e agora ficam as crianças, né? Com esse trauma, com ele preso, a perda da mãe. Possivelmente, eu não sei, né? Os avós maternos, aí alguém da família deve ficar responsável agora com o Conselho Tutelar orientando, né? Cuidando para que essas crianças possam ter o seu direito, né? Três e cinco anos, né? Dois anjinhos que perdem a mãe. Infelizmente, por tantos casos, né, Vinícius Siglitz, que nós noticiamos e informamos desses sujeitos que não entendem, né? Não entendem que a relação acaba e que é preciso seguir e deixar que a mulher tenha a opção dela. Siglitz, mais alguma informação dessa noite gelada aí no sul do estado? Era isso por hoje? Era só isso, inclusive, que eu ia trazer a informação para você. No momento, 11 graus aqui em Criciúma, noite bem gelada no sul do estado e é aquele frio que a gente começa a sentir um pouquinho mais, né? É o primeiro frio, digamos assim, de verdade, durante esse ano de 2023. É aquele frio que a gente acaba sentindo um pouquinho mais e está bem frio aqui no sul do estado. Por isso, inclusive, hoje no Pacto das Nações tem menos movimentação. Tem o pessoal corajoso por aqui treinando, inclusive, mas tem menos movimentação aqui no Pacto das Nações durante os treinos, durante a noite. E também, lógico, noite e dia dos namorados. O pessoal está aproveitando para curtir com os seus namorados e namoradas em casa. Um grande abraço a vocês, Anoto, e até a próxima. Valeu para você também. Obrigado, Vinícius Siglitz.